Amados, a gloriosa paz do Senhor. Ei, não fuja da sua prova não, viu? Você tem problemas? Só você não precisa ficar falando dele o dia todo, senão você dá poder para o problema. Ele se torna gigante. Você precisa falar de Deus. Daí você verá quão grande é o teu Deus. E o seu gigante vai se tornar, sabe o quê? Minúsculo, diante da grandiosidade, diante da grandeza, diante do poder de Deus. Então, não adianta você ficar falando assim, nossa, esse problema é muito grande. Não fale isso. Fale assim, meu Deus é maior que meus problemas. Daí você verá a glória de Deus cair sobre você. Deus te dará vitória. Daí você vencerá esse gigante em nome de Jesus. Creia. O teu problema, o teu gigante, é minúsculo da grandiosidade do poder de Deus. Em nome de Jesus, não fique pronunciando tantos gigantes antes de glória, 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 glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém.